Olá família do canal Mãe da Marina, tem bastante tempo que a gente não aparece por aqui, né? Tem quase um ano que a gente não faz um videozinho, mas hoje nós estamos passeando, viajando e resolvemos compartilhar com você, porque é nosso primeiro vídeo de viagem aqui no Brasil. Viagem nacional. É, viagem nacional. E nós estamos em Brasília, nesse momento aqui no Museu da República. Nós temos uma amiga que se mudou pra cá, aproveitamos pra visitar e conhecer Brasília que a gente não conhecia. E vamos fazer um videozinho aqui pra vocês. Então ali fica a Biblioteca Nacional de Brasília, aqui o BNDES, aqui são os prédios, né? Aqueles prédios aí onde fica o pessoal que manda em tudo no Brasil, parte deles, né? Aqui tá o museu e ali logo do outro lado é a catedral que a gente vai lá depois também. Nesse momento tá a exposição do Alex Valauri, que é de grafites. Aqui tem toda a história dele. Ali parte da exposição e aqui toda a arquitetura do museu, sempre tudo circular, né? Projeto de Ascarnia Maia. Pra quem gosta de arquitetura, realmente Brasília é o lugar. Aqui a gente já tem outra exposição, aqui é de Marcos Amaro, pintura sobre carvão. Acabamos nossa visita aqui no Museu Nacional da República. A gente tava achando que isso seria uma coisa... Um museu, contando a história, a história da República, um pouco da história do Brasil, não sei. Mas não é isso. É mais uma galeria de arte, né, filha? Uma exposição. É, tinham várias exposições lá dentro. Eu acho que vai mudando cada vez que... Se você vier fazendo visita, mais uma visita, cada vez deve ter uma exposição diferente. Uma exposição diferente, é, com certeza. É mais uma galeria de arte do que um museu em si. Mas enfim, foi legal. Então assim, saindo do museu, a gente anda um pouquinho do lado. Já tá ali, ó, Catedral de Brasília, que é pra onde a gente tá indo agora. Agora a gente tá aqui dentro da Catedral. Nossa Catedral famosíssima, totalmente apresentada pelas Carminha Maia. Esse lindo truque foi feito especialmente pra ela. Olha que coisa mais linda. Olha isso. Muito linda. Agora nós saímos lá da Catedral e do Museu. Vimos andando, que a gente vai andar até a Praça dos Três Poderes, né? E a gente veio andando aqui, a gente tá andando pela Esplanada dos Ministérios. Então, Ministério do Meio Ambiente. Nós passamos ali atrás pelo Ministério da Mulher, da Família e da Cidadania. Então a gente vai descer aqui essa rua toda, que quando a gente chegar no final dela, a gente vai sair na praça. e... E qual foi a outra que ele falou pra gente? A Praça dos Três Poderes e o Planalto, é isso? Não. Acho que é o Planalto. Sei. Tô mandando aqui, que quando chegar lá a gente descobre. Olha, tudo montadinho aqui, que o Presidente acabou de entrar e a gente perdeu. Perdemos o timer. Tá vendo aí? Mas olha que bonito. Olha que lindo. Olha que lindo. Chegamos aqui na Praça dos Três Poderes. Já tiramos muitas fotos. Então vou fazer um 360 aqui pra vocês verem. Olha essa arquitetura de os caminhais, gente. O cara é muito gênio. Viajar é sempre bom, conhecer os lugares. E é legal sempre ver lugares que você geralmente vê pela TV, né? Aqui a gente vê sempre pela TV as coisas em Brasília. E é legal poder vir e conhecer. Agora já descemos lá da Praça dos Três Poderes. Já andamos pra caramba. Estamos aqui em frente ao Supremo Tribunal Federal. Esse aqui é o Memorial Tancredo Neves. Foi o lugar que eu mais gostei. De tudo que a gente passeou aqui hoje, esse foi o que eu mais gostei. Porque conta toda a história de Tancredo, da Direta Já. E isso é uma memória que eu tenho. Eu vivi, eu tinha nove anos. Quando teve esse movimento de Direta Já e quando o Tancredo foi eleito e quando ele morreu. E eu lembro que eu chorei muito quando o Tancredo morreu. Eu não entendi o porquê, mas eu fiquei muito triste e chorei. E agora vi as imagens que eles passam, as imagens da trajetória de Tancredo pra ser eleito presidente. E me emocionei de novo. Foi bem legal, adorei isso aqui. Muito legal essa parte aqui da nossa visita. Né, filha? Gostou? Gostei, gostei também. Você não conhecia tanto, né? Não, não conhecia, mas também é uma parte igual ela falou. É bem multiplicado tudo que tem. E uma pessoa gosta muito de museu, igual a mim. É super recomendável fazer esse passeio aqui. Agora estamos aqui onde tem a maquete de Brasília. Uma maquete enorme no chão. Mostrando como é. E é todo o projeto ali na construção. Aqui é a maquete enorme, não dá pra ver muito bem no vídeo, mas é bem grande. Aqui o projeto, o projeto do Brasília, que é em forma de um avião. Dá pra ver aqui bem direitinho. Aí aqui tem fotos, fotos antigas. Ainda aqui, ainda segue o projeto de Brasília. Tem uma outra maquete aqui. Dá pra ver bem. Brasília nessa forma de avião, plano central. Asas suas a norte. E ele é todo dividido por quadras. Bem legal. Olá, família do canal Mãe da Marina. Hoje nós estamos no nosso segundo dia de passeio aqui em Brasília. Na verdade, no Sábado de Brasília. E viemos a Goiás. É uma hora e meia, mais ou menos, de viagem no Salto Corumbá. Que é um parque com piscina, cachoeira, trilha. Chegamos agora e estamos fazendo a trilha aqui pra chegar na Cachoeira do Salto. E aí E aí Vamos lá. Chegamos aqui na cachoeira, já dá para ouvir o barulho dela, da queda d'água. Então, essa aqui é a frase da Cachoeira do Salto, que a gente acabou de ir, agora nós vamos na Cachoeira da Gruta. É isso? Vamos embora. Próxima cachoeira. Partiu. Partiu, filha. Bora. A gente está aqui, essa foi a que a gente foi, Cachoeira do Salto, tem a Tirolesa, que a gente vai depois, e Cachoeira Rasgão, essa aqui que a gente vai agora. Chegamos aqui na outra cachoeira, o acesso dela é uma parte bem mais fácil que o do outro, mas depois vai para a parte que é muito mais difícil. Existe onde mergulhar, água gelada, 10 graus, tem uma sombra, ou desculpa, tem um sol. Mais uma cachoeira, Cachoeira do Ouro, essa. Então, vamos lá. Música Estamos aqui no nosso último dia em Brasília e agora a gente veio visitar a capelinha de Nossa Senhora de Fátima, a igrejinha, que também é uma construção de Oscar Niemeyer, como quase tudo aqui em Brasília. E tem os azulejos bem famosos que foram pintados, os azulejos de Atos Bucão, que foi pintado exclusivamente para a Cachoeira. Música Fala aqui que esse santuário foi o primeiro de Brasília e foi mandado fazer, né? Mandado emergir por Sara Kubitschek, que era a primeira dama, né? Do Brasil e em cumprimento a uma promessa que ela tinha feito. Bem legal. Em 28 de junho de 1958, quando foi fundada a igrejinha. Nosso último dia em Brasília, viemos aqui no Belime, lugar muito legal de café da manhã, restaurante, lanche. Adoramos, a gente veio ontem com nossos amigos, voltamos hoje para se despedir de Brasília. Beijinho para vocês, até a próxima, tchau!